Dois vices na sequência, Hertha Berlin e Real Madrid, o nosso maior rival. A permanência do Pereba no futebol vai depender dessa temporada. Se ele segue no Barcelona, se ele vai embora ou se ele espera a Copa de 2030 apenas e depois encerra a carreira. Tem muitas coisas pra pensar, mas eu só sei de uma coisa, o episódio de hoje tá bom demais. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pericão da Massa, mano. Nós estamos, é claro, no esquema da Copa de 2030 e também do Mundial de Clubes que a gente nunca conquistou. E também de voltar ao futebol brasileiro. Tem muita coisa pra fazer ainda nessa série, mas vamos ver qual é do Pereba. A cabeça dele, a gente nunca tem noção do que o cara pensa. Vamos lá, eu tô dando like, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e seja membro do canal pra entrar no nosso grupo secreto do WhatsApp e conversar comigo por lá. Já tem um a zero pro Barcelona, mano. Nem precisou do Pereba nesse ataque. Olha a bola lançada. Caramba, o Perebinha chegou pra fazer o gol. Eu esperei o contato, o cara desarmou, voltou pro Dembélé e tá um a zero. Bola lançada no Pereba, chegou na frente e soltou a porretada pro gol no vacilo de marcação do Atlético. A gente dominou a bola, tomou ela ali num erro de passe. Aliás, nem foi passe, o cara dominou e já perdeu pro Dembélé. O Perebinha soltou a bomba. O Dembinha tá jogando muito com o Pereba no episódio de hoje. Bola no trincão ali por cima. O Perebinha limpou, tem bola devolvida pra ele. Vai limpar de novo pro chute. Preparou, opa! Falta no Mini Monstro. Vamos meter ela por cima da barreira. Capricha, Perebinha. Capricha nela. Nossa, ele não tá tendo curva, mano. Tá bugado esse jogo. Eu não sei qual é o motivo, ó. A bola tá indo reta. O Atlético de Madrid empatou aí com o Stênio. É, o jogo parecia tá tranquilo pra gente. As chances eram criadas. Mas aí teve a bola do Atlético lá no segundo pau. Pra começar a La Liga, hum, tem que vencer. O Perebinha vem saindo aí já no segundo tempo. Correu até a linha de fundo. Cruzou. Bola! Testando ali pra fora. Outra chegada do Atlético de Madrid. O Teres segue em defende. Solta o passe ali e corre, mano. E dispara. E vai como se fosse a última corrida da sua vida. Na linha de fundo, Pericão. Limpou. Opa! Mano! Ele foi empurrado. Dembélé dispara. Vamos que vamos. O Perebinha acompanhando. O filho dele lá no FIFA. Ele aqui no PES. Bola cruzada. Ei! Oblak! Quase, quase. Voltou a bola. Aí o cruzamento rasante. Rente a cabeça do Dembélé. Vai, 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 Pereba. Vai, Pereba. Escapa da falta. Traz ela. Vamos soltar. Bomba chutou reto na arquibancada. O Perebinha acompanha. O Dembélé está pedindo. O Pereba devolve nele. Corre para o meio. Boa! Boa! Vai, Pereba. Limpou para bater. Oh, mano! O cara foi muito bem no lance. Travou no momento exato. O Perebinha dá opção. O quadrado volta o jogo. Agora vem para ele. De cabeça para o meio. Tá, Belinha. Ah, velho! Nossa! Vai, Pericão. Vai, Pericão. Vai, Pericão. Traz ela. Disparou. Para bater. Protegeu. Marcação está em cima. Ele limpa. Ele escapa. Ele bota ali para bater. Mano, recuamos, né? Recuamos para o Oblak. E acaba aí a partida estreia, mano. A gente poderia ter ganhado esse jogo fácil. Eu pistoleiro, como é conhecido o Perebinha. Vamos lá para mais um jogo. Opa! Tem anúncio agora do melhor da Europa. Pericão! Oh, malvadão! Consegue o Bi. O Bi, bola de ouro. Segunda vez aí melhor do futebol europeu. Agora só falta ser eleito o melhor do mundo, mano. Ah, ele está. Ele está muito favorito nessa temporada. Para quem não está ligado, mano. Está chegando aí o anúncio do melhor do mundo. Está aqui embaixo, ó. Mas eu vou dizer uma parada para vocês. O Pereba nunca levou. E pode ser agora. Estamos de fora aí do segundo jogo contra o Almeria. 3x0. Fechou a janela. Só teve realmente a oferta do Atlético de Madrid. Eu vou continuar no Barcelona. Só vamos nessa aqui. Agora é jogo de Champions League contra o Paochi. Já já a gente vai conhecer os outros adversários desse grupo. Vamos em busca do 3 para o Pereba e o Bi para o Barcelona. Jogar melhor, mano. Porque a gente ficou apagado aí contra o Atlético de Madrid. Perebinha pede bola à frente. Recebeu. Tocar para trás. A bola é boa! A primeira assistência para o Anso. Fati! É gol do Barça! Carnetinha rolinho ali para cima do 51 do Paochi. A jogada flui. O Pericão está malvadão hoje. Vamos lá. Pediu bola na área. Brigou até no chão. Ele está malvadão realmente, cara. Seja jogando ou seja batendo no adversário. De Jong com o Pereba. Vamos acelerar essa bola aí para o Anso Fati. Ele dividiu. Ele ganhou. Ficou na boa. Rolou para o Perebinha. Girou. Bateu na defesa. Pereba. Bom passe. Segue o lance. Aí o De Jong. O Perebinha pediu. Vamos dividir. Tabelinha de boa para encurtar ali os passes. Boa no Pereba. Na trave! Anso Fati brigou ali. Não quis ir na bola. Não sei porquê. Solta a bola para o Anso Fati. Vamos na descida. Vai, mano. Manda essa para o pai. Agora é agora. Limpa. Ui. Botou para chutar para mandar na gaveta. Meteu. Cabeção na bola ali para tirar. Hoje não está dando muito certo aí os nossos lances. Mas tem mais um. Anso Fati solta. Bola no impedido. Perebinha. Anso Fati. Cruzamento. Olha ali a sobra. Duas vezes na trave. Voltou o Pereba. Passa dela e não cansa. Se apresenta, time. Vamos lá. Vamos lá, Trincão. Bola no Pericão. Girou para dominar. Para mandar um golaço. Incrível. O goleiro pegou. Essa, na moral, tem que ter replay, moleque. Olha o De Jong. O toque do Trincão para o Pereba. Girou para matar no peito. Limpar o gol. O jogador. O defensor ali. E soltar uma pancada. Anso Fati. Vamos lá com o Pereba. Bota para correr, irmão. Bota para correr. Perebinha. Linha de fundo. Rolou para trás. No Anso. E o goleiro pegou. Cara, a gente está jogando muito mal. Mas muito mal mesmo hoje. Parece que as duas finais aí deixou o time bem louco. E o Perebinha também. Opa, ó. Que empata o jogo. Vamos jogar sério. Vamos lá, Pereba. Para ser melhor do mundo, tem que jogar essa temporada bem também. Vamos lá. Eu acredito. Eu acredito nesse lance. Limpou. Trouxe ela. Vai de novo. Limpa de novo. E falta nele. Esse cortezinho, ele é cruel, mano. É bola para bater. Ele está sem curva. Então, eu vou soltar o pé ali, ó. Retão. Retão de três dedos. Retão de três dedos. Vai, Pereba. Vai, Pereba. Passar direto. Passar direto. Perebinha limpou. Um, limpou. Dois, seguiu no lance. Toca para o De Jong. Ainda tem jogo. Ainda tem jogo. Ansu Fati. Perebinha sozinho. Perebinha sozinho. Agora, nossa. Até o domínio. O Pereba não está bem hoje. Ele dominou. Agora bem. Agora foi bem. Limpou. Tocou. Chutou para fora. Ouvido, hein? Está complicado. O time vai descendo. Vamos ter outra oportunidade. Então, desce ela ainda mais para o Pereba. Invadiu a área. Chegou. Limpou. Não. Perdeu de novo. Empate aí contra o Paok. Vida dura. A gente vai ter que jogar muito mais do que isso. Se quiser fazer bonito nessa temporada. E, é claro, no Mundial também. O nosso grupo está aí, cara. Tem o Hertha Berlin. Oh, Hertha Berlin. E também o Manchester City. Aqui na La Liga, cara. Está tranquilo para a gente. A gente vai dar uma poupada no Pereba. Empate com o Mallorca. Mais um jogo agora contra o Atlético Bilbao. 3x1 para a gente. Getafe. O Pereba ficou no empate aí com o Getafe, né? Jogando pelo Barcelona. Nona a 9 pontos apenas. Sexta posição. O time está em crise. Segunda rodada da Champions. Agora no Camp Nou. Contra o poderoso e candidatíssimo ao título City. É hora da gente voltar a jogar e encaminhar o Barcelona de volta para as glórias, mano. O Mundial já, já chega aí. E a gente tem que estar muito forte. Já vem o Pericão pedindo bola. Vamos jogar melhor, mano. A gente não está jogando nada hoje também. Não é só o Barça. Ele tenta mais uma jogada. A confiança não está boa. Vai, Pericão. Pressiona. Pelo menos o lateral é nosso. Socorre, irmão. Socorre. Limpou. Passou de boa. Jogada é top. O Pereba está muito fominha hoje. Vamos tocar mais. Aí tem o toque. Valeu. Só foi dar assistência. É gol do Barcelona. É gol do Trincão. 2x0. Vai ser o próximo com o do Pereba. 1x0 até agora. Saca só o que aconteceu. Tem pênalti para o Barcelona. E vai ser expulso o goleiro. É um momento inédito. Vai ser... Ah, ele deu só amarelo. Era para ser expulso, mano. Era o último jogador do time. A gente ganhou a dividida. O Pereba saiu livre. Eu fui entrar com bola e tudo. O goleiro chegou. Ele, mano, fez o pênalti. E era para ser vermelho o Jailson ainda. Eu considero isso vermelho. Vamos lá, Pereba. Vamos lá, Perebinha. No esquema, bola no meio é gol. Bola no meio é gol. De cavadinha. Gol do Barcelona. 2x0. Um pênalti sofrido cometido por um goleiro. É raro no rumo a estrelato. Ainda mais quando o goleiro é o Jailson e regenerado ainda por cima. Saca só o replay. Penaltizaço, mano. Era o último. Era para ser expulso. Vamos buscar jogo. Vamos dar mais passe. Vamos não ser tão fominha para o time fluir, cara. Para todo mundo ter a moral elevada. Aí o trincão toca e o Pereba rola para o meio, para o Dembélé. Defendendo o goleirão ali do City. Manda. Vai. Levanta. Levanta essa bola. Faz gracinha. Levou vantagem. Deu o passe. Caiu na falta. Seguiu o lance. Trincão para o Jailson. O Pedrinho sofreu a falta. A gente tem a bola. É o Pericão. O malvadão nessa batida perfeita. Soltou o pé. Mas que isso, hein? Que isso, hein, Pereba? Não é assim que tu aprendeu, não. Seguimos muito bem agora no nosso grupo 2. Na liderança. Deixando o City na lanterna com zero pontos. Perebinha de fora contra o Girona. La Liga, mano. A gente já conquistou ela. Não está muito engraçada de jogar, não. Está bem chata. Agora temos estreia na Copa do Rei. E o jogo é tranquilo. Vamos tentar dar uma goleada histórica contra um time de uma divisão inferior. Estamos cientes que esse aqui pode ser um divisor de águas. Depois da vitória contra o City. O time ingrena de vez. Bola rolando contra o Tenerife. Na Copa do Rei. E o Pereba gosta de mata-mata. Ansufati toca aí para o cabeludo. Lançou o Pereba nas costas. A marcação. O Perebinha bateu para o gol. Passou do goleiro. Eu daria pênalti de novo, mano. Na moral. Porque a bola atravessou ali. Era para ser pênalti. O goleiro saiu catando mosca. Só mandar. Só mandar. Isso. Daquele jeitinho. Tabelinha nas costas. Vai. Ganhou. 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 Deu o tapa. Ansufati. O goleiro pega. O Perebinha corre para a área. Pediu bola de cabeça. Muito alta para ele. Tenerife. Tenerife. A melhor chance do jogo. Ele ganhou na velocidade. O Pereba chegou. Bola cruzada. Perebinha passou dela. Vai no outro lance. E toma o cartão amarelo de graça. Quer ver? Chega aí o juizão. Já chamou para a conversa. Olhou para o Pereba e avisou. A próxima eu dou amarelo. Devolve ela para o Pericão. O Ansufati pediu. O Pereclis toca. Por que ele não foi na bola? Mano, ele devia estar impedido. Só pode. Vem cruzamento. Bola sobrando. O Perebinha do jeito que ele gosta. Mas o goleiro pegou. Vem lançamento lá na ponta direita. O Perebinha subiu livre. Bola veio por baixo. Foi muito bem cruzado. Mas a gente passou batido. Bora, 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 bora. Isso. Isso. Vai, Perebinha. Cruzamento. Ansufati. É gol do Barcelona. Para espantar a Zebra com o Tenerife. Que vem fazendo uma partida até então perfeita, moleque. Empate. É gol do Tenerife. Cara. Olha a Zebra. Anularam, anularam o gol dos caras. Ainda bem, mano. Porque só faltava essa. A gente ganha do City e empata com o Tenerife. Mas não, mano. Estava realmente à frente. E botou a bola lá dentro. O Juizão voltou. Lance. Ansufati ganhou. Deixou para o Pereba. Vamos lá, vamos lá. Vem para o Fight. Rolou. Ansufati. O segundo. Nossa. Que incrível foi essa defesa. Acabou o jogo. Um a zero só, mano. E quase tomamos o empate. Mas também quase fizemos o segundo aí na última bola. Nessa a gente ainda está no esquema, no aquecimento. Tamo junto. E até a próxima.